Olha lá, o tanto de caixeta desse aí que tava deitado, né? Pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, se inscreva no canal, deixa um like, clica nesse joinha, comenta qualquer coisa aí de acordo com você for assistindo. O vídeo, tá bom? Hoje é muito importante, hoje a gente vai estar falando aqui em relação a questão de abandono de cães aqui na nossa cidade, que tem dois lados, que tem aquele lado da filmagem e o que realmente se trata aquela filmagem. Tá rolando mesmo agora, até me marcaram, na questão do abandono de cães aqui na nossa cidade. Isso é novidade? É a primeira vez? Não, não é a primeira vez que abandona cachorro aqui na cidade. E tem uma diferença, quando é abandono de cães e quando é devolvendo um cão de rua para rua. Aqui na cidade tem várias pessoas que cuidam de cães na rua, na rua, e tem outros casos que infelizmente as pessoas deixam as cachorras cruzarem, pegam os filhotes, põem uma caixeta e abandonam em qualquer lugar. A maioria abandona à noite, mas esse caso aconteceu de dia. Olha só que me marcaram. Tá vendo aqui? Lá no cantinho tem um carro branco, tá vendo lá? E aqui na descrição tá falando em relação à questão de abandono. Abandono, olha lá, tá vendo? Notícia ao senhor fazendeiro, tá vendo? Fazer abandono de cachorra com filhotes, que absurdo. Tá vendo aqui? Ou seja, pelo visto, foi um fazendeiro, não sei quem foi, o link dessa postagem tá aqui na descrição. E abandonou aí uma cachorra com filhotes, né? Pra você ter noção como é que é. Abandono de cachorra com filhotes, que absurdo. Aqui atrás aqui, ó, na outra, mais partes aqui da postagem tem mostrando mais em relação, né? Aqui até mostra um pouco até do carro, da pessoa lá, né? E eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem um pouco mais em relação a esse caso. Tá certo? É bem complicado isso daí. Bem complicado. Por quê? Isso acontece muito. Tem as pessoas mesmo, às vezes, na zona rural, e gente, às vezes, que tem até grana mesmo, que dá pra pegar as cachorras e levar pra ser esterilizadas. Às vezes pega, tem as cachorras, né? E as cachorras acabam pegando cria. Aí pegou cria, depois que para e eu tá barriguda, vem aqui na cidade e solta na rua. Então não adianta eu, fulano, ciclano, beltrano, sair na rua pegando toda a cachorra prenha, cachorra parida. Um tempo atrás eu tava fazendo muito isso daqui. Acabei trazendo um monte de filhote, deu o maior trabalho pra doar os filhotes, pra doar cachorro. Tive que levar pra castrar, antes que os negócios todos, vocês viram aí como é que foi. Teve problema de doença que veio pra cá, veio pulga, veio carrapato. Gente, foi uma época muito problemática, que até doença pros meus cachorros que eu tava passando. Então, tipo assim, não foi uma nem duas vezes que eu fiz isso. Foram várias vezes, foram inúmeras vezes. Teve vezes que a gente filmava, teve vezes que a gente nem filmava, né? Então, tipo assim, antes de mexer com o canal, a gente já fazia isso. Então, tipo assim, ó, isso vem acarretando durante muito, muito, muito tempo. Aí depois começou aquela cobrança de algumas pessoas na internet, cobrando pra mim poder ficar, né, com todos os cães. Queria que eu ficasse com todos os cães. E não é possível eu começar a pegar os cachorros na rua e ter que ficar com todos os cães. Não tem como, não tem como. Porque isso dá até um conforto pra quem abandona um monte de cachorra na rua, parida, ou prenha, cachorro, de qualquer jeito. É muito complicado. Por que é complicado? Vocês lembram aqui que eu tava aqui em casa de boa e apareceu um rapaz trazendo uma cachorrinha preta e branca, com a pata só um pedaço assim, colado? Que foi atropelado aqui na rua. Procurou um monte de gente pra poder cuidar dessa cachorra, não achou ninguém pra ajudar. Sobrou pra quem? Sobrou pra mim. Trouxe aí, eles que nem eram donos da cachorra, ajudaram também na clínica. Aí eu paguei, né, tudo certinho, pra poder levar, pra poder cuidar, pra poder trazer. Mas o que acontece? Ele arrancou a carne, né? Aí eu tive que cuidar durante muito tempo, passando pomada, né? Cuidando ali do osso, osso exposto e tudo, pra poder nascer a carne toda, pra poder tampar aquele osso. E isso demorou muito tempo, pra poder nascer a pele, pra poder nascer o pelo. Gente, dá uma olhada nos vídeos antigos, vocês vão ver em relação a isso. Então foi muito demorado, foi muito custoso aquilo, né? Desgastante pra gente. Quem mexe com cachorro assim, sabe como é que é? Então demora muito. E nesse longo do tempo, poderia bastante gente ajudar compartilhando os vídeos. Ia ajudar muito. Mas não acontece. Pouca gente que compartilha. Alguns compartilham sim. Agradeço a cada um que compartilha. Mas se mais gente ajudasse compartilhando, seria fácil. Porque mesmo que aqui na cidade as pessoas não adotam, fora vai adotar. De uma forma ou de outra, vai chegar em alguém que tá querendo um cachorrinho, às vezes sensibiliza, quase não saiu, sensibiliza com aquela situação e acaba adotando aquele animal, né? Igual aqui pra casa mesmo, qualquer coisa. Vai passar uma temporada aqui, uma cachorrinha que é cega. Se der certo, eu vou mostrar pra vocês qual que vai ser o manejo que eu vou fazer com ela. Mas o assunto aqui em questão é essa questão de abandono de animais. Tem algumas pessoas aqui na cidade que recolhem muitos. Recolhem vários cães e gatos também, infelizmente, vai enchendo a casa. E não consegue doar e vai ficando com aquele monte. É complicado, né? E também tem a questão aí que o pessoal tá abandonando muito cachorro e cachorra. Ainda mais cachorra prenha. Aí é bem difícil a situação. Complica mais, né? E fica por isso mesmo. Eu tô vendo aí que tá acontecendo direto, direto. E fica por isso mesmo, né? E tem as pessoas que cuidam dos cachorros na rua. Cachorro doente, cachorro machucado. E nem leva pra casa. Cuida ali mesmo. Vai na rua, dá o remédio e tudo. Às vezes leva até no veterinário. Às vezes consegue castração, cuida, mas tudo na rua. Não leva pra casa. Não leva. Tem muita gente que não leva. Tem muita gente mesmo que mora com a família. Que o marido, a esposa, né? Ou então os pais, não deixa levar. Aí tem que cuidar na rua. Então faz o que pode. Agora, quando o cachorro tem a sorte de alguém levar pra casa e cuidar, aquele período todo ali, cuidar em casa. Ainda colocar pra doar. E ninguém quiser adotar. E fica meses e meses. Depois volta para o mesmo lugar. Infelizmente foi azar. Do campo. Aí tem gente mesmo. Já aconteceu isso aqui comigo. Gente já vem me xingando aqui um monte de coisa. Porque eu tava cuidando dos animais, né? Achava lá. Aí eu tinha que ficar a vida inteira passando relatório de como a pessoa tá cuidando do animal. Então, tipo assim, é uma pressão muito grande pra mim. Que eu assumo, entre aspas, né? A responsabilidade de um animal que alguém soltou na rua. Aí só foi pra mim a responsabilidade. Vocês acham isso justo? Você tentar fazer a ajuda e no final das contas você que acaba sendo responsável o resto da vida por aquele animal. Então como é que você vai ajudar um cão? Como é que você vai ajudar um gato? Se você ajuda 10 cachorros, 20 cachorros, você tem 20 responsabilidades. Tá na mão de outra pessoa, tá em outra cidade, tá em outro estado. Você tem que ficar se virando pra poder trazer informações do resto da vida. Não tem como. Além que ainda me cobraram até relatório de documento pra poder registrar em cartório, tudo em relação ao cão, tudo. Um cachorro da... é difícil, né? Então é uma cobrança tão bizarra, tão monstra, que surgiu por você tá ajudando um cão desamparado na rua. Ou seja, você ajuda ali, né? A questão de um animal que ninguém tá querendo ajudar e depois se ferra. Aí é difícil. Tá vendo aí essa questão mesmo dessa cachorra que foi abandonada com os filhotinhos? Quem for lá e pegar essa cachorra, por exemplo, com os filhotes, ele vai cuidar. Ele tem que doar os filhotes. E já aconteceu o problema que ia ter em questão de doar os filhotes. A gente me julgando, falando que se separasse os filhotinhos, eles iam ficar tristes. Se tirasse os filhotinhos da mãe, que a mãe ia entrar em depressão, que era muita maldade estar separando a família. Gente, cachorro é cachorro. Se você deixar os filhotes ali crescer com a mãe ali, futuramente os filhotes que vai fazer filho na mãe, vai fazer filho na irmã, tem disso não. Cachorro é cachorro. Eles mesmos cruzam entre si. Então não é bem assim, só o que a família deixa juntinho. Não é assim não. Não é assim não. Então é bem complicado isso daí. Então vamos parar pra pensar um pouquinho em relação a isso. Se você tem um cão na sua casa, não quer. Ou até mesmo tá vendo aí que a cachorra tá cruzando, providencia, dá um jeitinho pra arrumar a castração pra ela. Se você tá na rua pra ver um cachorro machucado, dá pra você cuidar, cuida nem que for na rua. Nem que for na rua, mesmo que não dá pra você levar pra sua casa pra cuidar. Cuida, pelo menos na rua. Ou então você não pode cuidar, divulga. Mesmo que apareça gente ainda te julgando. Ah, divulgou, mas não fez nada. A pessoa acha que quem tira uma foto ou filma, ele é obrigado a pegar o animal e levar pra casa. Ele é obrigado a pegar aquele animal e levar pra uma clínica. Me mata de raiva quando só me pensar nessas coisas. Porque muitas pessoas às vezes passam a ver o cachorro machucado, vê uma cachorra doente, vê uma cachorra parida, vê os filhotes. A pessoa passa, viu, mas não tira uma foto e nem filma e nem divulga e nem fala com ninguém que tá ali. Ele simplesmente vê e finge que não vê e vai embora. Agora aquela pessoa que sensibiliza ali um pouco e passa e viu e volta, caramba, é uma cachorra parida. Tira uma foto e filma e coloca nas redes, né, pra alguém lá pegar, porque ali tá mostrando que em tal lugar tem uma cachorra parida. Aí aparecem algumas pessoas, ah, mas você fica tirando foto, filma, não faz nada, não sei pra que é isso, não sei o que. Porque gente que fala muito, mas lá pegar a cachorra e levar pra casa e cuidar não aparece, né. Mas aqueles que ficam calados, aquelas pessoas que às vezes apoiam, aquelas pessoas que entendem a situação, muitas vezes entre essas pessoas surge um ou outro que vai lá pegar essa cachorra e cuidar. Ou divulga, ou compartilha, ou ajuda. Você pode reparar, aqueles que mais reclamam são os que menos ajudam. Isso aí é fato, né. Porque é a mesma coisa, quem não tem tempo de ficar reclamando é porque ele tá ocupado fazendo alguma coisa. Agora quem tem tempo pra ficar reclamando, enchendo linguiça, enchendo saco dos outros, é quem tá com tempo de sobra, ou seja, não tá fazendo nada, né. Então isso é muito importante, muito importante mesmo. Hoje em dia eu reparei que pra doar um animal é difícil. Pode ser de raça, é difícil. Doar. Agora se você falar que tá vendendo, aparece gente querendo comprar. Não sei por quê. Eu acho que quando você fala que tá doando, o povo já acha que é mestiço, que tá doente, que tem algum problema. Se tá de graça, algum problema tem. E muitas vezes não é assim. E quando tem alguma doença, tem algum problema de comportamento, a gente informa tudo. Então cada caso é um caso, né. Essa questão mesmo aí, o pessoal tá divulgando que a pessoa ia abandonar na rua. A gente tá vendo que realmente, pelo que eu vi nos vídeos, realmente tá acontecendo isso. Mas tem o outro lado também, que talvez cuidou da cachorra, né. Mas pelo visto tem filhote, então não é provável isso. Porque se fosse um cachorro bem cuidado ali, talvez poderia ser alguém que pegou um cachorro na rua, cuidou, ninguém quis adotar e devolveu. Mas aí a pessoa tem que ter todo o histórico, né. O histórico de vídeo pegando o animal, mostrando a situação, lá o do médico, o de clínica, por exemplo, qualquer coisa do tipo, pra poder mostrar tudo que realmente ele tava ajudando o animal, né. Porque é perigoso, viu gente, é perigoso. Se você, por exemplo, pega um animal, leva pra sua casa. O cachorro só tava ao couro e o osso, você pegou ali na rua, tava morrendo. O povo passou pra lá e pra cá, ninguém quis ajudar. Se você pega e ajuda esse animal. E porventura, infelizmente, né, infelicidade, ninguém quis adotar. E você não pode ficar com o animal dentro da casa. Já ficou meses com esse animal, cuidou desse animal. Infelizmente, ninguém quer adotar. Você tá divulgando, ninguém quer adotar, ninguém quer adotar. E vai ficando, ficando, ficando. Você não pode ficar com o cachorro pro resto da vida, né. Dependendo da situação, a pessoa até fica. A pessoa fica. Mesmo que não pode, mesmo que não tá ratonejado, mesmo que a pessoa trabalha e não tem tempo de cuidar do animal, às vezes ele ainda fica com o animal. O cara desdobra de uma forma, deixa ali. Às vezes o cachorro não tem espaço pra poder brincar, não tem lugar pra correr, né. Eu vivo uma vida ali que na rua tava sendo mais bem cuidado. Pra falar a verdade, tem cachorro que a pessoa pega e leva pra casa na rua e tava sendo mais bem cuidado. Infelizmente isso às vezes acontece, né. Então a pessoa fica ali porque fica com dó às vezes de devolver a rua o cachorro, né. Porque às vezes acontece um problema, uma doença, ou é atropelado. E fica com aquela. Acaba ficando com o animal. E tem o caso também, que é um perigo. Você pegar um animal, cuidar do animal e não fazer histórico nenhum. E depois ir lá, devolver no mesmo lugar pra pegar outro pra cuidar e continuar fazendo o trabalho. Se alguém filmar você soltando ali, é um B.O. doido. Então tem que ter o quê? O histórico. Nesse caso mesmo aí a gente viu o vídeo, né. Tem um link aí do cara soltando. Aqui na cidade muita gente solta. Isso é fato. Cachorra parida, cachorra doente, cachorro... Gente, é todo tipo. Solta. Pra não gastar com clínica, solta. Quando a cachorra tá preenha, ou é cachorro sem raça definida, que não tem valor comercial, solta, tá. Vai jogando a rua de qualquer jeito. Às vezes até é de raça. Mas se tá doente, solta. Acontece muito. Muito mesmo. Ou então tem um problema de comportamento, o cachorro às vezes é meio agressivo, tem uns comportamentos meio estranhos, já mordeu alguém, solta. Então acontece muito isso. Nesse caso mesmo a gente tá vendo que realmente pelo visto foi solto. Então dá uma olhada no vídeo, né. Passem saber mais em relação a isso. Quem quiser saber mais em relação a isso, tá aqui na descrição o link. Tá bom? Pra poder ver mais sobre esse caso. Porque até então, agora eu tô falando, tudo indica ali que realmente foi um caso de abandono aqui na cidade. Entre vários. Só que esse aí foi filmado à luz do dia. Não foi à noite, num lugar escondido. Não, ali. À luz do dia. E quem filmou, talvez já tá acostumado de ver a pessoa fazendo a mesma coisa há muito tempo. Pode ser, por quê? Como que a pessoa ia filmar exatamente no momento que a pessoa tava soltando um cachorro ali? Como que ele ia saber que era que abriu a porta, ou então foi a porta? Eu nem reparei direito, ou tirou a folha de trás. Não deu pra me entender direito que o vídeo tá um pouco longe. Mas na descrição e o que me passaram, que realmente abandonaram lá uma cachorra com filhote. E eu não vi ali, né, todos os detalhes. Dá uma olhada no vídeo aí com mais paciência, dá um zoomzinho. Avalia direito, eu não consegui ver tudo isso, não. Mas é correto? Não é correto. Gente, aqui tá um período de chuva. Agora mesmo tá uma chuva muito pesada lá fora. E essa cachorra foi abandonada lá perto do mercado com tanto de filhote. E aí, como é que tá a situação dessa cachorra agora, nesse exato momento que eu tô gravando aqui lá na chuva? Aí tem aqueles que vai me cobrar. Vai falar, não, francês, eu tinha que ir lá pegar cachorra. Maldade, os filhotes. Vontade eu tenho? Tenho. Mas o ruim é a língua grande de algumas pessoas. Me desculpa falar, mas é. Tem algumas pessoas que quando morrer é dois cachorros. Tem jeito, não. É uma pessoa que não aguenta, não dá. Fica na boca, não. Então é difícil, né, gente? É difícil. Olha lá, foi abandonado, né? Tiraram foto, filmaram. Mas será que alguém pegou a cachorra? No momento poderia ter acionado o quê? A polícia. Porque a polícia chegaria no local, né? Chegaria no local. Mas será que ia dar tempo? Ia dar tempo. Não, mas só mostrar ali. Eu não sei se passaram pra polícia em relação a isso. Mas aí ia abordar a pessoa pra pessoa explicar o que que tá acontecendo, né? Ou talvez foi uma cachorra que o cara pegou em algum outro lugar. Na beira de uma BR, por exemplo. E eu tenho vídeo realmente pegando essa cachorra, por exemplo. Tem como provar que foi verdade ou alguma coisa. E colocou lá em outro lugar. Tirou de perto de uma BR e colocou ali. E pode ser? Pode ser. Tô defendendo a pessoa? Não. Tô falando hipóteses. Por quê? Porque hoje em dia é tudo muito delicado. Gente, é tudo muito delicado. Às vezes você vai, por exemplo, num lugar desse. Tem um cachorro machucado ali. Você pega o animal. Tira ele dali, né? Você tira o animal dali, por exemplo. Cuida do animal. Vai doar. Ninguém quer. É de rua. Às vezes você não pode ficar com o animal. Aí você volta e devolve o mesmo lugar. Porém o animal são. Saudável. Aí se alguém filmar você fazendo isso, você tá ferrado. Aí você tem que provar tudo que na realidade você não tá abandonando. Você tá devolvendo. Se você, por exemplo, estiver numa mata, por exemplo. Aí tem um animal silvestre lá, sei lá, um machucado ali. Tá machucado ali. Aí a pessoa é inocente demais. Pegou aquele animal machucado. Colocou no carro pra levar pra algum canto pra poder tratar daquele animal. Pra poder cuidar num sítio próximo. Até mesmo tentar levar pra um veterinário alguma coisa. Um animal silvestre. Aí o Ibama vai para a pessoa numa estrada. Como que ele vai conseguir explicar que aquele animal já tava machucado antes dele pegar o animal? Ele foi ajudar e se ferrou. Você tá entendendo? Então hoje é muito complicado. Você tem... Gente, você viu um bicho machucado? Filma. Filma. Pede alguém. Ops. Filma aqui pra mim. Tá vendo machucado ali? Tá ali. O que que aconteceu? Não sei. Não sei se foi atropelamento. Não sei se alguém machucou. Tá machucado. Só filma. Só não tem um. Um registro da data. Tudo certinho. Beleza? Aí registra. Vai levar na clínica? Pega e leva na clínica. Cuida. Vai vir o laudo bonitinho. Você fez sua parte. Você cuidou. Aí agora vai lá. Vai doar. Ninguém quer. E aí? Você vai ser obrigado a ficar com todos os animais machucados? Quem mora em apartamento? Como é que faz? Às vezes quem mora na casa do pai e da mãe. Que o pai e a mãe não aceitam isso em casa. O que que faz? Não pode ficar. Dá um problema. Entendeu? Então tem... Tem muita situação. Nesse caso minha mãe. Eu não vou ficar julgando o cara. Não vou ficar falando que realmente é 100%. Que ele realmente abandonou. Eu tô vendo o vídeo ali. Eu tô enxergando ali o que? Realmente um possível abandono. As pessoas estão comentando. Estão compartilhando. E na descrição também tá falando que abandono. Só que nesse caso é um caso mais delicado. Porque se trata de uma cachorra com filhote. Não é? É uma cachorra com filhote. Tá chovendo. Será que alguém pegou? Ou não? Não é mesmo? Então é muito triste a gente ver esses ocorridos. Que eu mesmo. Há uns dois anos atrás. Uma hora dessa que eu vi isso aqui. Eu já tava lá. Eu já tinha ido. Já tinha procurado. Achei. Eu já tinha pego. Eu já tinha trago. Mesmo de bicicleta na chuva. Que eu já fiz isso. Eu já tinha trago. Pra cuidar. Por quê? Porque antes a cobrança não era tanta. O povo não mexia tanto saco. A plataforma não era do jeito que é hoje. Porque hoje em dia é difícil. Hoje em dia a gente tem uma trava. Pra poder falar o que realmente a gente pensa. Outros canais tem alguns que fazem. Mostra, fala o que quer. E não acontece nada. Não sei porquê. É um negócio absurdo. Tem gente que até bate em animais aí. Tudo e tá. Tem impulsionado. Então deixa pra lá. Não quero chegar nesse ponto. Mas hoje em dia dá pra ver que muita coisa certa tá errada. E muita coisa tá certa. Isso daí é uma coisa que tá acontecendo muito. Mas vocês vão observar. Ou até mesmo pesquisar na internet. Tem muita coisa que não deveria nem tá. Mas tá aí. Mas eu escaso mesmo. Essa cachorra mesmo aí. Eu fiquei. Daqui a dia que eu pude ir lá. Procurar essa cachorra e pegar. Tá chovendo lá fora. Tá chovendo muito. Hoje. Durante o dia. Eu gravei ali fora. Depois eu achou. Rona pesada. Mas e aí. Imagina se eu pego. Pega a chora. Coloca aí. Vou cuidar. Imagina depois a injeção de saque. A começar. Ah Francis. Você não pode doar o cachorro não. Vai ficar triste. Ah. Você doou pra quem? Como é que tá? Daqui um ano. Dois anos. Tá me perguntando em relação ao cachorro. Aí eu fico pensando. Pô. Mas na época. Por que que não ajudou a compartilhar? Ah. Seria tão bom. Se me ajudasse a compartilhar. Qual é a verdade? Que eu meti a cara. A minha amiga lá no Tarni. Aí tem gente. Ah. Não. Você não pode dar ouvido a essas pessoas. Não sei o que. Mas não é isso gente. É porque que essas pessoas. Infelizmente. As prejudicam o canal. Elas denuncia. Denuncia. Elas. Das like. É gente que procura. Dificultar a vida mesmo assim. De quem faz. Ajuda. Dos animais. A pessoa só acredita naquilo. Que ele tá vendo. Ó. Só assim ó. É desse jeito. Aqui eu não consigo ver nada. Ó. É só assim ó. Se eu tá vendo aquilo. Acabou. É aquilo. 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 A pessoa não sabe fazer isso. Não ó. Opa. O que aconteceu? Eu tô vendo isso. Mas qual foi o motivo disso que eu tô vendo? Qual foi a causa? Por que aconteceu isso? Não é? Então a partir do momento que você tá vendo algo. Algo aconteceu pra aquilo existir. E muitas vezes quando a gente pergunta ou questiona em relação a isso. Pra descobrir mais. Pra saber mais. Tem gente que ainda não aceita. A pessoa quer que a gente aceita aquilo que tá sendo mostrado, que tá sendo dito e acabou. Independente se é uma pessoa de classe baixa, média ou alta. Se falou que é aquilo, acabou. Vocês concordam com isso? Eu não concordo. Eu gosto sempre de pesquisar um pouquinho a mais. Aconteceu esse caso aí. O cara abandonou ali. Muita gente tá vendo que abandonou. Acabou. Esse é o papo que tá rolando que abandonou. Mas, eu não tô falando. É o que tá vendo assim. Mas se fazer isso, ó. Por que que abandonou? Quem é a pessoa? Realmente abandonou? Ou era uma cachorra que tava em outro lugar, pegou. Tirou da chuva ali em tal lugar. E colocou ali naquele lugar que é próximo que alguém vai pegar. Alguém filmou, já colocou que foi abandono. Pode ter acontecido isso? Pode. Tô defendendo o cara? Não. Tô falando hipóteses. Porque é delicado hoje em dia mexer com animais. Igual eu tô falando. Tem muita gente que passa, vê e passa direto. Aquilo que passa, vê, filma ou tira foto, divulga. Muitas vezes esse aí se ferra. Porque tem gente que vai cobrar. Tirou foto, filmou, mas não levou o cachorro pra casa. Por quê? Tem que levar pra casa. Aquilo que fala que tem que levar, são os que não levam. Porque enquanto eu falo, cobrando do outro pra levar, por que não vai lá, pega e leva? Cada um faz a sua parte. Quem pode tirar a foto e filmar, tira. Nesse caso, pode ter sido um abandono? Pode. Tudo indica ali que é? Pelo que eu tô vendo, sim. As pessoas estão comentando? Tão. Estão compartilhando? Tão. Mas aí que tá. Quem filmou mesmo ali, pelo visto, você talvez já viu que aconteceu isso mais vezes, mais frequente dessa vez ali, e realmente filmou. Então, eu não sei quem é a pessoa, mas o livro tá aqui na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha, passa a saber mais em relação a isso, né? E quem puder, ir lá próximo ao mercado, dá uma olhada lá, vê se esse cachorrinho ainda tá lá. Pega, porque tá chovendo muito aqui na região, e eles vão acabar morrendo. No meu caso, infelizmente, eu não posso ficar pegando, por causa que eu já passei muitos problemas aqui. Um dia eu tô escaldado de gente mexendo o saco, problemas na plataforma, né? Porque é diferente. Você pegar um animal da rua, cuidar, colocar pra doação, ele tem um certo lado totalmente diferente de você pegar uma cachorra de raça, cruzar e vender. São caminhos totalmente diferentes. Quando você pega um cachorro de raça, ele é visto como algo bom, algo com potencial, algo de valor, algo importante, fofinho, bonitinho, que todo mundo quer. Porque quando se trata de um cachorro da rua, já passa uma visão diferente. Às vezes o cachorro tá magro, tá doente, tá com carrapato, tá com pulga, não tem raça, não tem valor. São caminhos diferentes. Então, é complicado. Só quem mexe com isso, já mexeu com isso, que vai me entender, né? É bem complicado. A gente mesmo aqui, a gente já abriu muito espaço pra tá fazendo trabalhos, né? Muitos, muitos mesmo. Muito tempo a gente já mexeu, a gente já mostrou o passo a passo durante muito tempo. E mesmo fazendo ali, algumas pessoas vieram criticando, vieram tentando dificultar o canal de toda forma possível. E isso prejudicou muito o canal. Vocês viram e prejudicou muita gente que é inscrita no canal, que nunca mais recebeu notificação do canal. Nunca mais, né? Agora, quem tá aqui, tá assistindo esse vídeo até agora, muito obrigado, viu? Dá um like aí, porque o vídeo ficou grande. Está aí até agora, então, que Deus abençoe a sua vida e também a vida dos seus cães. Muito obrigado, mesmo de coração, tá bom? E outra coisa importante também é essa questão. Quando você, por exemplo, pega animais na rua e cuida, cara, é muito bom. Só que depois chega aquela parte que são etapas, né? A primeira etapa, pegar na rua. A segunda etapa é cuidar até ficar bom. A terceira etapa já é a questão de achar um lá e doar. Já acha o lá e doa. Maravilha, né? É o que todo mundo quer. Mesmo que no período disso aqui levou dias, meses. E muitas vezes, dentro de dias, levou horas. E muitas vezes, dentro dessas horas, foram só minutos que demorou muito pra poder resolver um determinado problema, né? Cachorro machucado, cachorro com bicho, tirando o bicho, dando remédio, cachorro muitas vezes querendo morder, né? Às vezes até morde. Então, tipo assim, tem muita coisa que vai além de pegar, cuidar e doar. Acha! Inclusive, mesmo falar com vocês, é uma coisa muito importante, que é a minha prima. Vou dar um jeitinho pra colocar ela no Instagram em relação a isso. Ela tá doando uma cachorra que eles pegaram um tempo atrás, ganhado na verdade, né? Mas, infelizmente, elas não estão tendo muito tempo de cuidar da cachorra. Então, pra não ter problema e a cachorra poder ter uma vida melhor, eles estão dispondo da cachorra. Infelizmente, a cachorra não tem raça definida, mas é uma cachorra muito tranquila, né? Então, pelo visto, ela não gosta muito desse negócio de foguete, esses três, ela fica ajetada nessa época. Muito cachorro é assim. Então, tem cachorro que nessa época solta fogos, esse negócio pode até machucar os outros. Você sabe disso, né? E eu mesmo já fui até mesmo atacado por um pastor alemão quando eu era... Eu não cresci muito, não, mas quando eu era pequeno. O que acontece? Ele pulou no meu pescoço e eu coloquei o braço na época. Foi numa época mesmo de fogos, né? A pessoa soltou muitos fogos, eu fui soltar o cachorro e o cachorro correu, foi pra dentro de casa, aí colocou pra fora, fui colocar ele no barracão porque tava fazendo muito barulho e ele tava muito afoito, né? Um cachorro que nós já pegamos, ele, acho que tinha sete ou era nove meses, mas eu nem não lembro, né? Ele chamava, acho que era Bob, na época. Aí aconteceu aí esse problema, né? Então, ele pulou no meu pescoço, mas na hora eu coloquei o braço e ele mordeu o meu braço e meu pai colocou uma corrente no pescoço dele e puxou, que é a técnica que eu ensino até hoje em relação a tirar a mordida de pitbull, entre outros cães. Ali tirou o cachorro de cima de mim na prática. Caso contasse, tivesse pegado meu pescoço, eu já teria morrido há muito tempo. Se eu tivesse ali mordido o meu braço da forma que ele mordeu, que estraçalhou bastante, assim, se não tivesse, tem marca até hoje no braço. Se não tivesse, por exemplo, a questão, ficou o braço, mas ninguém lembra, foi isso aqui. Essa aqui mesmo é um pedaço, essa aqui é uma carninha nova que nasceu, tá vendo aqui? Vê se dá pra ver aí a marca. Ah, não tá dando pra ver nada, né? Perda essa pinta isso aqui, ó. Isso aqui diz que é a carne nova que nasceu na época. Mas o dendê pegou isso aqui tudo, a boca deles. Aí isso aqui, ah, não acho que rasgou mais. Aí nasceu uma nova carne aí e beleza. Só que o seguinte, isso daí na época foi porque ficou muito afobado, né? Aí depois disso, infelizmente o pai na época doou o animal. Ficou com medo, né? O cachorro era de um policial e foi lá pra casa e infelizmente ele ficou muito agitado por causa de fogo. Muito tempo atrás. Depois disso daí, que eu vim morar sozinho, a gente já pegou vários cães e com vários outros comportamentos, né? A gente já mostrou em relação a isso. Então tudo isso serve pra gente aprender muita coisa. Na prática também. Inclusive tirar o cachorro de cima de alguém, usando a corrente, usando a guia, ou usando a camisa, usando qualquer coisa, né? Porque já passei por isso na prática. Se não fosse meu pai e tivesse tirado, o bicho ia pegar pro meu lado, né? Mas esse é outro assunto. Gente, no caso essa cachorra já tá sendo doada, ela fica agitada na época de fogos, então quem for adotar tem que ficar sabendo disso. E a cachorra tá precisando muito mesmo de um lar. Então quem puder adotar e ter contato com ela, tá aqui na descrição desse vídeo o WhatsApp, só tá chamando ela aí, tá certo? Eu vou colocar lá no Instagram, então eu quase não posto nada no Instagram não, mas de vez em quando eu vou postar lá, tá bom? E esse negócio da cachorra, e aí? Abandonou? Pelo visto sim. Mas isso aí é outro caso. E agora o outro lado? Pegar a cachorra, levar pra casa e cuidar quem é que vai pegar. Tá vendo? Como é que é chato? Quando as pessoas pegam no pé demais de outra pessoa, dificultam o trabalho de outra pessoa, aí chega num certo período de tempo que a gente quer fazer as coisas, mas não pode. Não é que eu não quero. É que eu não posso. Porque a partir do momento que se eu sair daqui nessa chuva e ir lá, pegar essa cachorra pra cuidar, volta de novo a injeção de saco e a cobrança, né? E não é fácil falar que isso é a verdade, não é fácil. Mas ainda mais se for cachorro que estiver doente. Aí tem que correr pra clínica, como é que eu vou pagar a clínica? Sendo que muita gente não tá recebendo notificação, então poucas pessoas iriam ajudar eu a manter a clínica. E mesmo pagando a clínica, depois no final do ano, infelizmente, depois sobra pra pagar tudo isso que eu ajudei os cães com despesas que eu tive aí e fiz campanha pra poder arcar com isso. Sobra aí impostos pra eu pagar pro governo. Ou seja, você tira o cachorro da rua, você faz campanha, você ajuda, você se esforça pra cuidar e no final das contas você ainda tem que pagar o governo imposto por causa do dinheiro que entrou. Você gastou no clínica, mas você tem que pagar o governo que não foi lá na rua pegar o cachorro e levar e cuidar, né? Que não tá mandando um saco de ração pros cachorros. Bonito demais. É lindo. Lindo. Tá difícil, né gente? Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Clica aí no link que tá na descrição, vai lá pra vocês verem mais em relação a isso aí. Quem puder lá, pega essa cachorra que esses filhotinhos pegam, gente, leva e cuida. Aqui eu não posso porque vocês veem aí como que é a situação. Infelizmente aí, monetização aqui voltou, mas a sensibilidade que tá uma... É, tá difícil, né? Tá muito complicado. E outra coisa também pra poder assumir responsabilidade em clínica, não é fácil não. Antes, como tava tudo normal, tudo tranquilo, eu podia levar pra clínica, cuidar, trazer cachorro ou cachorra pra cá, porque ia entrar esse filhotinho, tem que ver me fugar, tem que cuidar, às vezes tá cheio de pulga, carrapato, tem que dar remédio. Então tem despesa com esses animais, tem despesa. Aí chega um certo período que depois tem que doar. Mas ninguém olha a despesa, a ração que comeu, todo o processo que foi, ninguém olha, pouca gente. Aí tem os membros que ajudam bastante. Agradeço muito que quando os membros ajudam, eles ajudam a coisa que eles nem vêem, coisa que vai além, muito além. Muita, você não tem nem noção. Então isso daí ajuda muito mesmo, né? Vocês podem ver aí o canal, infelizmente tá dando pouca visualização, né? Tem gente que até me pergunta se eu parei de postar vídeo, mesmo postando, tem gente que ainda me pergunta se eu parei de postar. Por que que pergunta? Por que não recebe mais notificação? Algumas pessoas, você que tá acompanhando e talvez você recebeu notificação, então parabéns. Só que para e olha vários e vários canais aí que tem milhões de seguidores. Milhões, tô falando milhões mesmo. 10 milhões, 20 milhões. Olha lá os vídeos que os caras postam. Tem uns que dá 300 mil. Então, pra dar um milhão é difícil, entendeu? Então, tá meio delicado. Agora a gente aqui tem um milhão e pouco. Poxa, é a mesma coisa se tiver 10 mil, praticamente, que quase ninguém recebe. Nem 10 mil, poucas pessoas recebem notificação. Isso é muito ruim e deixa a gente preocupado com o que a gente assume a responsabilidade sobre uma cachorra e sobre filhote, sem que depois o bicho pode pegar e a gente não consegue cuidar nem dos cachorros que a gente já tem. Difícil, né gente? Então, passando aqui pra alertar vocês, não solte o cachorro na rua, né? Se você faz trabalho, cuida de cachorro doente da rua, tenha provas que realmente o cachorro já era de rua. Tenha provas. Filma, tira foto. Se tem laudo médico, deixa guardado. Tudo bonitinho. Se você vai pegar o cachorro, às vezes não pega isso, pede uma cópia, liga pra ele, manda ele mandar por e-mail ou pelo WhatsApp. Pega de alguma forma ali pra você ter todas as provas pra não ter problema nenhum. Não dá problema nenhum. Porque hoje em dia é complicada a situação. Falar que você tá alertando aqui seriamente em relação a isso. E aqui na cidade, infelizmente, esse caso aparentemente realmente seja, né? Abandono mesmo de cães na rua. E isso tá acontecendo muito. Talvez, cara, se alguém filmou a pessoa fazendo isso, talvez a pessoa fez várias vezes, né? E dessa vez foi filmado, não sei. Mas é complicado. Não tô falando que fez. Tô falando que possivelmente, né? Porque hoje em dia as vezes nem falam uma coisa. Só distorce o que a gente tá falando. Tem que tomar muito cuidado aqui que a gente conversa aqui, não é? Por isso que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Inclusive cachorro, gente. Mas toma cuidado. Toma cuidado. Toma muito, mas muito cuidado mesmo. Hoje em dia você pega um cachorro ali na rua. Se você cuidar de um cachorro na rua, dependendo do que você tá cuidando ali, depois você ainda pode ter problema. Igual a vez mesmo eu tava dando ração pra um monte de cachorro aqui. Ração, né? Aí depois alguém aí começou a envenenar um monte de cachorro. Eu fiquei até com medo. Eu falei, ó, pra você ver. A gente dá ração pra alguns cães na rua e tem gente envenenando cachorro. Pode achar que não é ração que tá dando. Acha que tá dando é veneno. Você tá entendendo? Então tem que tomar muito cuidado. Dá muito cuidado mesmo. Eu até maneirei mais o negócio de ficar dando ração. Porque é complicado, gente. É complicado. É muito complicado mesmo. Porque a pessoa, por exemplo, vai ali ver você colocando alguma coisa pro cachorro comer e ele tá filmando dentro da sua mão o que que é que tá saindo dali, né? Se é carne, se é ração. Não sabe. Só sabe que fulano de tal deu alguma coisa pra tal cachorro e o cachorro comeu. E em tal bairro tal cachorro foi envenenado. Talvez aí colocou... Então pode, entendeu? Você pode entrar numa furada sem saber o que que tá acontecendo. Hoje em dia tem muita gente ruim. Toma cuidado. Tá bom? Então é isso, gente. O vídeo ficou grande, né? Duvido que você assista esse vídeo todo. Assistiu todo? Então comenta aí. Hashtag Cães Brasil. E vamos ver, né? O que que vai dar aí em relação a essa cachorra com esses filhotinhos lá na rua. É triste. Por mim eu já tinha ido e pegar. Só que já acabei de explicar tudo em relação ao porquê. Não tem como eu pegar. Quem não entendeu, assiste o vídeo de novo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí era aqui embaixo que ia soltar. Tá chovendo aí, tá molhando aí, irmãs. Tá não. É a câmera pra lá fora dos nossos. Tá muito escudo. Tá muito escudo. Só vai dar uma olhadinha, né? Olha lá. A gente, olha lá. O que tá aqui lá? O oi, Brilhama. Acho que é um gato. Vai mais pra frente. Lá na frente? Acho que não é gato, não. Acho que é um cachorro, né? Será? Olha lá, ó. Tá vendo? É gato. Tão com filhotinhos. Tão com filhotinhos. Olha lá. Olha lá. O tanto de cacheta dessa aí que tava deitada, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Se tiver aqui, batendo o oi, Brilhama. Conseguiu ver nada de novo? Não. Talvez deve foi lá pra cima, lá no mercado. Lá no chove, né? É. Convisto. Vou dar aqui, ó. Vou levantar o vidro, tá molhando. A gente vai dar uma olhadinha por aqui. Não vai ter nada. Ele tá molhando. Tô falando, é lá dentro. Lá no negócio do mercado ali dentro, ó. Ali dentro, ó. Olha lá dentro, ó. Foi chato também daquela gata barriguda, velho. Vamos descer ali pra nós ver se nós achamos. Vamos manobrar o carro. Deixa eu ver se ali entra. É, ali entra. Vamos ter que manobrar aqui e voltar aqui pra nós ver. Vamos entrar aqui, ó. Calma aí, combustível. O combustível já tá acabando aqui, já. Já tá querendo acabar. Já que o carro tá nessa curva aqui? Ih, não faz não, velho. Não faz não. Olha aí pra ver se a roda repegar. Vai não, pode ir. Olha aí. Pode ir. Ele tá quase pegando. Pode ir. Você tá vendo aí? Uhum. Pode ir, dá pra ir. Dá pra ir. Ele tá quase pegando, já. Vixe, lá na frente será que sai? Olha lá. Olha aí pra ver se dá pra ir mais um pouquinho. Dá. Pegou aí, viu? Pegou, não. Pegou, escutei mesmo. É o carro, né? Não pegou. É, bora ver se ali tá. O negócio não é se o carro vai dar conta de sair lá na frente. Tem uma corvinha ali, ó. Ali, eu tá vendo? Parece que parece uma casinha, não parece? Bora lá. A gente tá parecendo que nosso caminho encerrou ela aqui. Olha, olha o negócio lá. Uhum. Uhum. Olha lá o cachorro. Espera aí, moço. Calma aí. Um tá ali, ó. Olha o outro ali. Tem outro aí? Uhum. Dois cachorros. Dois cachorros. Um tá ali. Um lugar. Um lugar. Olha o lugar. Olha o lugar. Olha que bonitinho. Um preto também. A casinha acabou ficando Não tem não Mas a casinha está na água Tem um monte de gente que cuida dos animais É na rua mesmo Cuida na rua mesmo Por isso que às vezes a gente cuida dos animais E depois devolve na rua Aí tem gente que às vezes acha ruim Aí tem gente que às vezes acha ruim Mas na verdade Isso já é normal O pessoal ficar cuidando aqui Eu trabalhei aqui bastante tempo Aqui dentro Olhando esse mercado Sozinho aí dentro Tinha época que fazia um freemium Ah o pessoal derpegou os outros Se tem só esses dois aqui Não tem mais É que o povo derpegou os outros Isso já está tudo junto Então Esse já está tudo junto Com certeza Né Dois filhotes Entre você está cego Parece que é cego mesmo Viu Oh E é cego Cara Caramba É cego E eu tinha falado A cachorra cega Mas é do vizinho Aí vai e aparece Esse cachorrinho É cego Olha lá o olho Parece que é cego mesmo Ele veio por causa do faro E chamou É Oh Olha lá É branquinho o olho De ação Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá fechado é um outro aberto né aqui tá fechado só que eu não sei se lá aceita Pix então pessoal é isso daí como vocês viram no vídeo né muito obrigado a todos vocês que acompanharam até o final ficou grande pra caramba mas aí vocês tiveram essa surpresa né eu saí fora totalmente do padrão que eu falei que eu não ia pegar mais e vocês sabem o motivo, os motivos ou porque que eu falei que eu não ia pegar mais mas mesmo assim eu fiquei pensando situação ia ser bem complicada tá chovendo muito tá muito frio ultimamente esses cachorrinhos lá na rua a gente não conseguiu achar a mãe ou o carro tava acabando o combustível os postos aqui fechados tive que ir lá na BR pra poder colocar o combustível não sei se a gente conseguiu encontrar dois e por surpresa um deles é cego não enxerga então imagina a pessoa decorar de soltar um cão cego na rua e pra mim achar adotante dos cães já não é fácil é difícil né um cachorro que é saudável é difícil um cachorro que é doente aí é bem complicado e agora um cachorro que é cego como é que bom então vai vir uma barrinha aí né mas vai dar certo com fé em Deus então eu conto com todos vocês pra ajudar compartilhando os vídeos eu vi o pessoal compartilhou em relação ao caso do vídeo lá do cara soltando os cachorros na rua a gente foi lá e pegou alguns dos cães então da mesma forma compartilhou o cara soltando os cachorros na rua né porque o vídeo que compartilhar ele teve a hora comido lá na rua que realmente o pessoal tinha soltado na rua então ajuda a gente a compartilhar também pra gente achar lá pra eles tá porque soltar o cachorro na rua foi ruim né os cachorros não foi ruim nem dois foi uma cachorra com um filhote e a gente pegar o cachorro trazer e cuidar e arrumar um lá é o lado bom então bora compartilhar aí eu conto com vocês beleza aí amanhã eu vou estar mostrando mais pra vocês em relação aos cães inclusive mesmo esse caso aí do cãozinho que é cego e o vídeo passado eu tinha falado do cão cego né olha só como que é coincidência não tinha falado desse nem sabia que era cego eu tava falando da cachorrinha de Jaime meu vizinho que pediu pra mim poder passar um adestramento básico pra cachorrinha dele que é cego né pra poder tentar fazer algumas coisas com ela é um desafio ali que eu nunca tinha feito né aí por coincidência aparece um cachorro que é cego como que a gente vai lutar com o cão cego né então a gente vai ver como vai ser a situação então a gente vai mexer com esse cachorrinho aqui mesmo e conto com vocês acompanhar sempre tá bom e quem quiser dar uma força no canal basta assistir vários vídeos do canal isso vai estar ajudando muito mesmo deixa rolando aí vários vídeos gente isso vai estar ajudando muito aqui no canal sempre que der um tempinho deixa você lá ir rolando vários vídeos do canal aí pra poder estar ajudando aqui o canal para o algoritmo voltar ao normal porque infelizmente aqui o canal nosso deu a ter problema naquela vez e meio que ainda entende como se o nome do nosso canal fosse outro é tanto mesmo que não mecanismo de pesquisa o nosso canal aparece em inglês então em português é até difícil às vezes achar então tá meio que desencaixado por isso que muita gente não sabe nem que a gente tá postando mais vídeo tá bom então conto com vocês aí porque a gente tá com esses dois filhotes aí né e agora os bichinhos tá lá de boa no canil e amanhã a gente vai mostrar mais em relação a eles beleza? gostou do vídeo? então beleza então aí eu acho que algumas pessoas talvez vai apagar uns comentários aí mas qualquer coisa dá um lindinho nos comentários aí antes, beleza? Lê os comentários aí né e comenta aí comenta muito gente pode comentar muito aí comenta muito pra poder estar ajudando fiquem todos com Deus um forte abraço e até o próximo vídeo tchau tchau olha ela aí bom gostar o cachorro não é que é gasosa aqui meu sonho aí eu tenho que vender o carro precisa foi 50 reais aí falou é é que eu tava eu tava indo fazer uma viagem com eu tinha que trocar aquelas porque as borrachinhas lá é é é é o sapão é o sapão é o carbo também né você até é doido mano eu não sei que você tem ela nem não é é é é é Obrigado.